Alô Portela, preto da favela é bacharel, é marco na história, é monarco de glória, é Paulo, o baobá negro, o baobá obá negro da Portela. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção. Lá vem a Portela, vamos se morrer a rapaziada. A flore sagrada, força e orupá, luz de vida de Iomadala, o baobá, o baobá, o baobá. Moranhã sou eu, Paulo Benjamim de Oliveira, nobre feito palha de Amulú, encarnado nos braços de Nanã. Imortal por natureza, negra realeza dos meus orixás, que eu tenha risado pelos ancestrais. Chão ensolarada divulgou, ilume da jaqueira, efeito azul, no céu do Cruzeiro do Sul. E se você, o baobá, o baobá, repete o lindo arrebol, em bolo pela comilas, é escura pra dor, é esforço de paz. E se você, o baobá, banhar, brinca, quem enviou? Santa semente, alma viva e verdade, e floresceu Brasilidade. Maculele, maracatu, tem capoeira, nas rodas de madureira, vem lançar o cachambu. Viva no canto surica, seata vai sorriar, o nosso samba também é religião. E Natal, macha terreiro, acertando o pavilhão, salvo o Rio de Janeiro, resistência nesse chão. Portela, revela, preto da favela, e aí? Um barco na história, monarco de glória, São Paulo da Portelo, venha estrela. Um barco na história, monarco de glória, São Paulo da Portelo, venha estrela. E salve a Portela! Portela, carrego o teu nome aonde quer que eu vá. Alô, Nilo! Alô, Tabajara! Vai sumir! Vamos embora! Amor e sagrada, força em um lugar, luz de vida de Ubatara. No mar, no mar, no mar. Opa! 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 Ora! Ora! Ah! Eu! Paulo, Teja, vim de Ormeira! Nobre, vem do Pará de Oru! Encarnado nos braços de Nanã. Imortal por natureza Negra e a mesa dos meus orixás Trombo engraçado pelos ancestrais Chão de sorarada de fulgor Pelo vidro da beira e peito azul No céu do cruzeiro do sul Vixe, eu sei Opa, opa, repete o livro a favor Vem volto pela pôr e mais É escura pra dor, é de longe demais Vixe, eu sei Opa, opa, repete o livro Santa a semente, nova viva a liberdade E você é o Brasil Opa, 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 repete a poeira Nas rodas de madureira Vem lançar o cachambu Vem lá no canto sulica Se asa vai se arrulhar O nosso samba também é Perdião E nada mais a verreiro Acertando o padeirão Salve o Rio de Janeiro Existência desse chão Conta a portela É bela, é bela O quê? O dedo da favela é bacharel O marco na história O marco de glória São Paulo na portela O dedo da favela é bacharel O marco na história O marco de glória São Paulo na portela O dedo da favela é bacharel Salve a portela Portela Carrego o teu nome Aonde quer que eu vá Em vidas e por vidas O dedo da favela é bacharel Só por chamar O marco de glória A bonita é a da força E o marco de glória O divina de glória O marco 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 de glória Opa, opa, reflete unido a petró Envolto pelas portas, é escolha pra dor É coisa que faz fingir o ser Opa, opa, solta a semente Que coisa linda, cordela Opa, opa, solta a semente O marco da história, monarco de glória São Paulo, da Portela, o Menestrel O marco da história, monarco de glória São Paulo, da Portela, o Menestrel Sabe a Portela? Portela, carrego o teu nome aonde quer que eu vá Entre trás e por vida a gente te honra Só muito amar, eu vou lá Portela, carrego o teu nome aonde quer que eu vá Entre trás e por vida a gente te honra Só muito amar, eu vou lá Vamos embora, Portela! Opa, 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 opa Agora é minha sou eu Paulo, Benjamin de Oliveira Nobre, peito, palha, jorru Enganado nos braços de namã Imortal por a natureza Negra realeza dos meus orixás Tronquei raizado pelos ancestrais Chame solarada de fulgor E de na tardeira E de no abertura Invento azul No céu No céu No céu No céu No céu No céu E de no céu Opa, opa Repete o nido a rebol Encontro pela colilás É escuro para a luz Esponte de paz E de no céu Opa, opa, é a África que enviou Santa Celeste, nova viva a liberdade E florescer A Curileira no Aracatu Tem capoeira nas rodas de madureira Vem dançar no cachambu Vem no canto surica Se atrapalhar, se atrapalhar O nosso samba também é religião E Natal é chateleiro Acertando o caminhão Salve o Rio de Janeiro Existência nesse chão Portela, revela Preto da papela pra chanel O marco na história O narco de glória São Paulo da Portela Vamos embora! O marco na história O narco de glória São Paulo da Portela Salve a Portela! Portela, carrega o teu nome Aonde quer que eu vá Bem-vinda e por vida Azeite ou vá Vamos te amar! O marco na história 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 O marco na história